Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, gente pixina, gente tudina. Quero agradecer publicamente a todos que enviam pix para a tenda do necromante arroba gmail.com. Eu acho importante esse agradecimento público, porque todas as contribuições de quaisquer pessoas pelos mecanismos do YouTube são públicas. O pessoal sabe quem é membro, sabe quem manda valeu. Sabe quem manda superchat e superstickers nas lives. Mas o peregrino manda um pix, ninguém fica sabendo, só eu e ela. Então, todo início de mês eu publico uma lista com o nome de todo mundo que contribuiu. Pode ir lá no mural, vai lá na comunidade, olha o mural da comunidade e você vai ver uma imagem do pix grandona e você vai ver o nome de todo mundo que colabora com o pix. e eu sempre agradeço, porque eu sou bastante reconhecido. O seu gesto de pegar a sua maquininha, o seu celular e fazer o encaminhamento não passa desapercebido por mim. Eu o percebo, eu o agradeço, eu fico sensibilizado por sua confiança e contribuição. Segundo vídeo gravado nessa segunda-feira, dia 6 de março, a Bíblia toda verso a verso. Vamos para Gênesis capítulo 13, dois versos, 8 e 9. Aí está, Gênesis 13, 8 e 9, um longo texto, mas é um texto bastante fácil de traduzir, bem simples mesmo. Alguém com rudimentos iniciais de hebraico não teria dificuldade em traduzir esse texto, não. E disse Abraão, vou acompanhando aqui com o mouse caso você queira acompanhar. E disse Abraão para Ló, em hebraico é Lote. Não haja, por favor, contenda entre mim e entre ti e entre os meus pastores e os teus pastores. Porque homens, irmãos, nós somos anárrino. Acho bonito essa palavra, esse aqui é o pronome pessoal de primeira pessoa, anárrino. Bonito, não? Nós, anárrino, muito grande. Por acaso toda a terra não está diante de ti? Aparta-te, por favor, de junto de mim. Se para a esquerda, eu vou para a direita. Se para a direita, eu vou para a esquerda. Muito bem. Vejam que transformação, não? Abraão, no capítulo 12, ele é o covarde, malandro, aproveitador. Ele tem medo de morrer, então ele pede a Sara que minta, dizendo que é irmã dele, mas eles vão me pegar. Ah, vão te pegar de qualquer jeito. Eles vão te pegar, porque você é toda formosa. Hoje ele diria, porque você é gostosa. Então, se eu disser que sou teu marido, eles vão te pegar e vão me matar. Mas se eu disser que você é minha irmã, eles te pegam e não me matam. Acontece exatamente assim. E, além disso, Abraão leva muita grana de faraó, porque quem decide pegar a plena de curvas Sara é o próprio faraó. Alguém pintou o Abraão aí com cores muito estranhas. Eu levantei uma série de hipóteses nos vídeos anteriores. Se você ficar curioso, assista aos vídeos do capítulo 12 e início do capítulo 13. Mas um dos objetivos daquela cena é explicar por que que Abraão, peregrino em Canaã, ficou rico. Ficou rico porque faraó tochou riqueza nele como dote para pegar a irmã dele. Mal sabia o coitado. E vai lhe chamar a atenção de um modo bastante dolorido, que não era irmã, era mulher. Então, lá Abraão é pintado com cores reprováveis. Mas aqui ele vira o mais ético e liberal dos contendores. Os pastores de Abraão estão em disputa com os pastores de Lod, porque está havendo sobreposição dos rebanhos no pouco terreno. Então, Abraão agora vai virar um gentleman, um negociador pacífico, que abre mão da primazia que teria. Oh, ló, não vamos brigar. Os nossos pastores não devem brigar. Nós somos irmãos, homens irmãos. Faz o seguinte, está vendo essa terra aí? A terra é muito grande. A gente não precisa ficar aqui circunscrito a esse território muito pequenininho. Se afasta. Você vai para mais longe. E aí escolhe você. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe você o terreno. Olha só. Já pensou um homem de verdade fazendo isso? Não, escolhe você. A pessoa vai escolher o melhor pasto, a melhor área pastoril, obviamente. Isso é, obviamente, invenção, ficção, e numa direção contrária ao texto em que pintou Abraão com cores durvas. Aí Abraão está sendo pintado como um cavalheiro nobre, cheio das virtudes cardeais. É tão ficção aí quanto ficção lá. O que é importante a gente observar é a estratégia narrativa. Foi preciso introduzir Ló na narrativa. Nós não perguntamos isso lá no início. Começamos o capítulo 12. Mencionam três filhos de Terá, Abraão, Nahor e Haram. Haram só serve para parir Ló e morrer. Então fica Abraão, Nahor, Ló. Abraão casa com Sarai. Terá tira os três e traz para Haram. Abraão, Sarai e Ló. Então, excluindo Sarai, que é a mulher de Abraão. Então, são dois personagens, Abraão e Ló. E a gente não parou para perguntar, mas por que estão enfiando Ló nessa narrativa? Eventualmente, ele era um autor escada que está ali fazendo figuração. Mas, a despeito dele ter desaparecido na narrativa em que Abraão desce para o Egito, ou seja, ele é desnecessário. Na verdade, ele nem constava daquela narrativa porque aquela narrativa não foi escrita por quem está montando Gênesis 12 e 13. Era uma narrativa independente na qual só apareciam Abraão e Sara. Ló não faz parte dela. Então, Ló é mencionado até o Negev, desaparece em toda circunstância do Egito. Quando Abraão volta para o Egito, aí Ló aparece de novo. No capítulo 13, o narrador quer nos enganar, dizendo que Ló esteve envolvido com isso o tempo todo, tanto é que ele também agora está rico. E, finalmente, agora Ló vai aparecer mais ativamente na narrativa. E a primeira coisa que se deve dizer é que Ló está longe de Abraão. Ló não está com Abraão. Abraão diz, escolhe o terreno para onde você quer ir. Aí ele vai escolher o terreno para onde ele quer ir. E Abraão vai ficar com o que sobrar. Por que é que Ló está aí? Por que é que o texto precisa dizer que Abraão e Ló se apartaram? O que está em jogo? Essa narrativa ainda não informa. Se a gente vai brincar de ler tontamente a narrativa, a resposta seria assim, mas professor, o senhor é burro? O senhor é cego? O texto está explicando por que eles se apartaram. Era briga de ovelha. O senhor é muito burro. Por que só tem um canal no YouTube? Mas a pessoa não se dá conta de que o que está escrito na narrativa é para enganar as pessoas. Para levar as pessoas a acreditarem que tudo isso lá atrás aconteceu por essa desculpa esfarrapada que está dando aí. Mas, primeiro, não aconteceu nada disso lá atrás. É uma história inventada. É preciso colocar Ló ao lado de Abraão. Por quê? Vamos ver. É preciso deixar claro que Abraão e Ló estavam juntos, mas se separaram. Por quê? Vamos descobrir. E aí precisaremos saber por que essa retroprojeção está acontecendo. Abraão é retroprojeção. Ló é retroprojeção. Por quê? O que representa? O que isso significa? Então, ficar preso, hipnotizado, no nível narrativo, como se o nível narrativo fosse a dimensão concreta da comunicação do autor, é um equívoco. A narrativa é instrumento e, como retroprojeção, ela inventa um contexto para reproduzir o que precisa ser dito, mas em outra chave. Você precisa decodificar, precisa interpretar. Então, na narrativa, Noé e Ló se separam porque havia uma briga de pastores. Mas o que o escritor está dizendo é que Abraão, seja quem for, e Ló, seja quem for, nessa alegoria retroprojetada, não estavam juntos. Por que será? Vamos ficar de olho, vamos prestar atenção. Somos desses que só dizemos as coisas quando temos evidência das coisas. Por enquanto, uma coisa nos chama a atenção. Por que Ló está aí e por que é necessário fazer com que Abraão e Ló se apartem um do outro? Então, se você gostou, deixe o seu joinha, não esqueça de curtir os vídeos. Não custa nada, aperta o botãozinho. Mas só se você gostou. Eu estou me dirigindo àqueles que gostam do vídeo, mas, como minha avó dizia, eu comei muito queijo e aí ficam esquecidos. Minha avó dizia que quem come muito queijo fica esquecido. Devia ser a estratégia para a escrava não comer os queijos da fazenda, porque não tem nada a ver você comer queijo e ficar esquecido. Mas, tem alguns peregrinos que gostam dos vídeos, mas comem muito queijo e esquecem de dar o like. O peregrino que não dá like porque não gosta, eu não tenho que cobrar, não tenho o direito de cobrar. Eu só pediria que escrevesse um comentário explicando por que não gosto. Aí, se foi algo que eu fiz que eu posso mudar, eu mudo. Se foi algo que eu fiz e você não gostou, mas eu não posso mudar, eu vou dizer, olha, não posso fazer nada, pode continuar sem gostar, porque continuarei dizendo e fazendo a mesma coisa que você não gosta. Não posso fazer nada, não vou me moldar para produzir sorrisos na cara de ninguém. Eu serei eu. Se você gosta, fico feliz. Se você não gosta, tem milhões de canais no YouTube. de alguém você vai gostar, a não ser que você seja aquele empata-transa, aquele pé no saco, aquele espírito de porco, cuja única frase que você sabe dizer é não gosto. Então, deixe o joinha se gostou, deixe o comentário, explique por que gostou, por que não gostou, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.